Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos gravar mais uma planilha para você, você que acompanha nossas planilhas, temos muitos vídeos de planilhas prontas. Essa daqui a gente fez para financeiro de empresas, pode ser qualquer empresa, e tem a necessidade de você lançar os cartões, débito, crédito, aqui o caixa, aqui tem o contas a pagar, o contas a receber para lançada baixa e um balanço bem legal, que vai resumir tudo o que você lança de cartões, para saber no período, quanto entrou de cartão débito, quanto entrou de cartão crédito, quanto entrou em dinheiro, em despesas e quanto tem para receber e para pagar dentro do período que você colocar a data. Aqui, você colocou a data, ele vai resumir tudinho o que está acontecendo aqui na empresa. E fora que você vai poder lançar o caixa, filtrar, vai poder lançar o entrada e saídas, vai poder lançar os cartões, vai poder filtrar também os cartões que já recebeu, que não recebeu, as conciliações, e o contas a pagar e receber para lançar o que deve, ter o resumo, filtrar por data, por dia, por mês, e o contas a receber os clientes que estão devendo. Eu vou mostrar tudo isso agora, aqui nessa planilha, tá bom? Eu peço só que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe as nossas planilhas para os amigos, para estar ajudando a gente, a gente tem esse trabalho, a gente faz planilhas porque é a forma de a gente estar divulgando e mostrando o nosso trabalho. Muitas pessoas vêm aqui tirar, olhar, pegar informações para poder estar ajudando no seu dia a dia e algumas pessoas acabam comprando, porque são úteis, práticas e vai economizar tempo para o seu trabalho. Então, adquira aí para a gente e ajuda o nosso trabalho, tá? Vou mostrar como funciona agora, rapidinho, não vou demorar nesse vídeo, tá? Mas, por exemplo, aqui ó, o caixa, dentro desse sistema, você vai lançar aqui, você vai, sempre você seleciona aqui, lançamentos, ó, seleciona, você clica aqui, seleciona lançamentos ou seleciona dados, tem esse linkzinho para selecionar a planilha, para você depois apertar a tecla delete, tá? Você clicou aqui, deletou e pronto, aí ele já vai deletar a planilha, tá ok? Para quê? Para você começar a lançar seus movimentos, seus lançamentos. Eu não vou lançar só para a gente poder ter informações aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu lancei aqui uma, eu lancei aqui uma saída, né, de salário, uma saída de pagamento do banco, então, sempre saída vai aqui no débito, no saídas e as entradas aqui no crédito, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui essa entrada aqui, receita de venda e receita de serviços. Então, vamos deixar assim, tudo que é cheque ou dinheiro, você vai lançar aqui pelo caixa, tá? E quando é cartões, você vai lançar lá no movimento de cartões, para separar certinho, então, você vai saber tudo que entrou aqui no caixa é o movimento do dinheiro, tá? Entrou e saiu. E se você pagou alguma coisa, nem que seja pelo banco, é pagamento que você fizer, você vai lançar aqui também. Então, por exemplo, dia 26 do 4 de 18, eu tive o pagamento de aluguel, aqui você vai colocar a conta, porque depois você vai poder filtrar aqui, tá? Tudo que é aluguel, tudo que é água, luz, telefone, ele vai fazer o filtro e dar o resumo e dar, e também por mês, você vai poder saber quanto entrou e saiu por mês. Então, aqui entrou da aluguel, a gente pagou para Maria da Silva, pagou 650 aluguel. Depois aqui, dia 27 do 4 de 18, teve pedido número 15, teve uma receita de venda, vou colocar aqui só consumidor, camisetas, 350 reais, então entrou um crédito. Outra receita de venda, 400 reais, aí vamos colocar aqui, coloquei já no outro mês, você pagou o salário. Então, tudo que você vai colocando ali, material de consumo, mercado, então tudo que é saída vai na coluna saídas, tá? Vou lançar alguns lançamentos só para você ver. Então, aqui a gente pagou o salário para a Juliana, mensalidade, mês 04-2018, pagou 800 reais. Então, o saldo, ele vai mostrando ali, tá? 06-05, vamos colocar aqui uma receita de serviços, depois eu vou filtrar agora para você ver como é que funciona. E depois todas as planilhas, você vai poder usar os filtros, tá? Então, o Marcos Paulo aqui fez uma receita de serviços, 650. Então, o caixa geral está 920, daí se eu quiser filtrar aqui para saber o mês. Deixa eu ver aqui. Só colocar aqui no mês 06-05-18. Daí eu vou filtrar aqui, eu venho na data, escolha que tem 2018, tem um abril e maio. Eu posso só pegar o geral e aí ele vai imprimir tudo, ó. E aí ele vai resumir tudo. Daí mostrou quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou. Do mês de abril e maio. Agora eu quero saber só abril. Então, abril deu 670 de lucro, é... Maio deu 250 de lucro. Bem fácil, né? Também daí eu volto aqui ao normal, seleciono tudo. Se eu quiser saber aqui só as receitas, ou a receita de venda, ou só a receita de serviço, ou só a água, luz, telefone, ele fez o resumo, ó. 4.300 que entrou só dessa receita. Bem legal, né? Então, o serviço, aí você pode filtrar por mês. Eu quero saber só receitas de abril. Daí ele pode filtrar dois campos. Daí eu venho aqui e volto ao normal para continuar lançando. E você pode imprimir, tá? Então, esse aqui é o caixa onde você lança as receitas de dinheiro e a saída geral, tá? O menu eu volto. O movimento de cartões, tá? Você clica em selecionar dados, deleta para você colocar os seus dados. E quando eu lanço aqui, vai automático para o balanço lá. Então, aqui, por exemplo, quando eu fiz a venda, se foi à vista, eu lanço no outro caixa que eu acabei de mostrar. Se foi o cartão, daí você vai, por exemplo, aqui. Cartão débito, é 24 de 4 de 18, foi a venda. Número do documento, aí você coloca lá o número do cartão. Você pode colocar o nome da pessoa ou só consumidor. No cartão vai ter o nome, se você quiser preencher, tá? Tipo de cartão. Se é débito, vamos colocar aqui débito. Então, o cartão débito, dias para vencer o cartão. Geralmente, débito entra em um dia. Então, você coloca um dia. Daí, ele colocou aqui o que vai entrar dia 25 do 4, tá bom? Aí, aqui do ladinho, você vai ter que escolher aqui se é débito ou crédito. Por quê? Porque o filtro, depois, no balanço, vai precisar saber. Ele vai separar o que é débito e crédito para poder mostrar na coluna separado lá. Então, isso aqui é um débito. O valor da venda é R$180,00. Qual é a taxa da operadora? Daí, você tem a sua taxa ali, né? Então, é R$2,50, ou R$2,00, 2%, né? Que a companhia trabalha. Então, quando eu coloquei aqui, ele vai estar dizendo que vai sobrar R$176,00, né? Porque vai descontar 2% no dia 25. 25. Aí, aqui vai estar tudo o que é para receber, ó. Tá vendo? Aqui tem os lançamentos que eu deixei só de modelo. Então, aí você vai poder conferir. Aí, por exemplo, você pode filtrar depois aqui tudo o que é débito. Você desmarca, escolhe a coluna débito. Tá vendo aqui? Aí, esse daqui, por exemplo, já era para o dia 23 do 4. Esse aqui já entrou, 122. Você coloca aqui no recebido já. Para quê? Para zerar. Aí, entrou dia 24 do 4, de 18. Aí, esse daqui, 43,39. Aí, entrou dia 24 do 4, de 18. Aí, ele vai zerando no final, tá? Esse daqui, 119,93. Também já entrou. E esse aqui, 176,40. Entrou também. Aí, você tem alguma diferencinha por causa da taxa, da conversão ali. Mas, às vezes, é só para você saber que você pode dar baixa depois, tá? Para saber quais os cartões que já entrou, qual que não entrou. Tanto que débito ou crédito. E você pode também filtrar por vencimento. Quero saber tudo o que está aqui na data do recebimento. Você pode filtrar. Quero saber tudo o que vai entrar agora em junho. Ó, junho tem um cartão. É, vamos pegar aqui maio. Ó, maio tem todos esses daqui para entrar. Daí, você confere lá. Cada dia você vai conferindo e vai dando baixa, né? Aqui está meio desorganizado, mas conforme você vai lançando diariamente, conferindo diariamente, você vai conciliando aqui. É só colocar no recebido, pronto. Tanto os créditos quanto os débitos, tá? Agora, eu vou mostrar como é que lança o crédito. Por exemplo, fez a venda nesse mesmo dia. É, companhia tal, da do Marco Silva. Agora aqui, você vai colocar aqui. Ó, crédito. Coloca assim, ó. Quando é crédito, você coloca só crédito. Aqui, tipo de cartão. Se você quiser colocar companhia também, né? Visa ou outro tipo de companhia, você pode colocar. Visa débito, Visa crédito. Você só abrevia. Aí, quando é em duas vezes, você coloca duas vezes. Quando é em três vezes, você coloca três vezes. Para poder saber, depois, se quiser filtrar, tá? Dias para vencer. Quando é crédito, ele vai vencer em 30 dias. Uma parcela, né? Daí, você coloca aqui crédito. É 250. 3,5% quando é crédito. Então, vai sobrar esse valor. Daí, depois, você vai dar baixa. Aí, na data aqui, ó. Dia 20, mês. No outro mês, ó. 24 do 4, 24 do 5 vai vencer. Daí, você dá baixa. Aí, agora, quando é parcelado, vamos parcelar em três vezes. Agora, aqui, 25 do 4. É o cartão número tal. Sandro Roberto. Aqui, ó. Crédito. Eu vou dar um alt e a seta para baixo. Ele vai puxar o que nós já lançamos para cima, tá? Crédito em três vezes. Aí, eu vou colocar aqui a primeira parcela. Eu vou ter que lançar as três parcelas, tá? Primeira parcela em 30 dias. É crédito. E o valor, o valor do cartão, você vai pegar o cartão e dividir pelas parcelas. O valor foi 300 reais. Então, você vai ter cada parcela de 100 reais. Então, você vai fazer a primeira parcela de 100 reais. Taxa de 3,9, que é o da companhia. Tá vendo aqui? Nós estamos trabalhando nessa aqui, né? Nesse exemplo, né? Aí, o que que... Aí, já ficou lançado. A segunda parcela, você vai repetir a mesma data que foi feita a venda. Ctrl D, Ctrl D. Ele repete de cima, tá? Ctrl D, crédito em três vezes. Agora, a segunda parcela, você vai receber em 60 dias. Tá? Ctrl D, crédito. Ctrl D, Ctrl D. Só isso. A diferença é que você vai fazer a segunda lançamento, você só vai alterar aqui os dias, ó. Em vez de 30, 60. Para ele mudar aqui, ó. Daí, para você saber que dia que vai vencer. Bem fácil, né? E agora, eu vou lançar a terceira parcela. Ela só repete todos os dados do primeiro, só muda aqui os dias. Essa aqui vai receber em 90, crédito, 100 reais. Pronto. O cartão de 300 em três parcelas de 100. Já está lançado, ó. Bem fácil. Daí, se eu quiser filtrar só o cartão do Marcos, ó. Do Sandro, Roberto. Que foi o último que eu fiz, ó. Foi 300. E aqui as parcelinhas, tá? E aí, você vai dando baixa das parcelas, conforme entra. Daí, se eu pesquisar aqui mês 5. Vou cancelar aqui. Daí, eu coloquei 2019, né? Mas, beleza. Vamos colocar 2018 aqui. Isso, agora ele ficou certinho. Daí, eu vou pesquisar aqui agora só o que é maio de 2018. Então, aqui depois você vai só controlando com os recebimentos. Conforme vai entrando, você vai conciliando e dando baixa. E, automaticamente, ele já vai lá para o balanço, tá? Bem fácil, né? E aí, só lançando aí dia a dia, mês a mês. Você pode filtrar por mês, por dia, por ano. Aí, vamos agora no contas a pagar. Em vez de um balanço, eu vou mostrar por último agora, tá? Contas a pagar. Contas a pagar, você lança ali o vencimento. E dá baixa. Para saber, eu comprei na Gazin, comprei no Móveis, comprei cadeira, comprei armário, compro no mercado, comprei os produtos para revenda, né? Aí, venci dia 15 do 8, comprei dia 15 do 7, uma duplicata lá, tal. Comprei na Estamparia Oliveira, comprei 300 reais, 10 camisetas. Então, aqui ficou a pagar, né? Quando você pagar, é só vir aqui, os que estão abertos estão devendo. Daí, você coloca aqui no pago e a data que você pagou. Pronto. E ele vai zerando. Depois, se eu quiser filtrar aqui por fornecedor, eu consigo, eu quero saber só Paulo. Quero filtrar por cliente, por fornecedor, quero filtrar por data de vencimento, quero saber tudo que vai vencer, tal período, eu filtro, tá? E quero filtrar também, por exemplo, só os que estão devendo. Daí, eu só deixo as vazias, ele vai mostrar só quem deve. Posso filtrar no período, posso fazer um relatório só de quem pagou ou só de uma empresa, tá? Bem legal. Vamos voltar agora, eu estou fazendo rápido para não ficar muito comprido. E agora, quando você vai receber, é o contrário, que são os clientes que devem para você. Cliente comprou, para 15 dos 6 vai pagar, comprou dia 15 dos 5. O nome dele é o Juramir de Paula. R$ 600,00, que foi 30 peças. Camisetas. Aqui você pode aumentar um pouquinho, tá? A margem, para ficar legal. Tá? Aí você vê só a impressão para ver se fica, não sai da margem. Beleza, tem espaço sobrando. Você pode ajustar aqui a margem. E pode aumentar as colunas. Tá? E é a mesma história. Você pode filtrar o cliente, pode saber o que o rapaz deve, quando ele comprou, quanto ele já pagou e quanto ele deve. Deve R$ 1.500,00 e pode imprimir também. E aí é só dando baixa conforme vai recebendo. Recebeu uma parcela, recebeu a outra, tal dia, depois recebeu a outra. Pronto, zerou a ficha do rapaz. Bem fácil, né? E aí é só lançando, filtrando para o vencimento, para o cliente, dando baixa. E quando você faz o caixa, o cartão, quando você vai pagar esse beijo, ele vem tudo para cá. Tá vendo? Se eu quiser colocar, quando eu coloco aqui, ó. Vamos colocar aqui dia 15 do 4, de 18 até 30 do 4. Ele resumiu só esses dias, ó. 15 do 4 até 30 do 4. Aí mostra cada dia. Por exemplo, dia 15 do 4 não teve movimento. Dia 16, teve só um contas a receber aqui. Aí dia... Vamos pegar um que tem movimento maior. Dia 20, ó. Dia 20 entrou R$ 150,00 no débito. R$ 277,00 no crédito. R$ 500,00 eu tenho para pagar nesse dia, né? Só que aí você vai controlando e zerando, pagando as contas dos dias. E aqui ele mostra o geral, ó. Tudo nesse período eu tenho tanto para pagar. E o saldo futuro, eu tenho R$ 860,00 para receber. Então eu teria um saldo negativo para pagar nesse período. Só que entrou nesse período, eu fiz R$ 6.000,00 de vendas. Entrou R$ 1.073,00 todo o período que eu filtrei aqui. De dia 15 a dia 30. R$ 15.000,00 de cartão, débito, crédito, tanto. E no caixa, tudo que eu paguei de despesas foi isso. E o que eu recebi de entradas, dinheiro e cheques foi isso. E aí, depois aqui em cima ele vai dar outros resultados. Ele pega... Aqui ele soma... Aqui ele mostra que entrou R$ 6.000,00 de receitas. Para você ter a noção de quanto entrou. E no caixa, saiu R$ 2.500,00 de despesas. E o caixa sobrou R$ 3.916,00. Que é as receitas menos o que saiu do caixa. Então sobrou nesse período R$ 3.900,00 e tem R$ 1.200,00 para pagar. Bem legal, né? E aqui só você colocando a data. Se você colocar mês tal, mês tal, ó. 1 do 5 a 31 do 5. Não tem nada lançado em 2019. Vamos colocar 1 do 5 de 18. 31 do 5 de 18. Tá? E aí você pode imprimir, pode filtrar aqui, ó. Tirar as que são vazias, ó. E fazer o relatório geral. Que ele vai dar o saldo aqui embaixo de tudo que foi feito. Bem legal essa planilha, né? Ó, temos um movimento aqui. Ele mostra o saldo do dia. Tá? Então, ficou essa dica bem legal. A planilha é muito prática, muito boa para o financeiro. Entre em contato com a gente, tá? A gente está aqui à disposição para te ajudar. Deus abençoe. Fica na benção. Em nome de Jesus, tá? Tchau. 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 Tchau.